O Unicâmbio é a mais antiga casa de câmbios existente em Portugal. Existe há mais de 20 anos e trabalhamos na área de negócio de um câmbio de moeda e para as transferências de dinheiro trabalhamos com a Eastern Union há mais de 10 anos. O programa que tínhamos anterior de câmbios era uma aplicação que não tinha ambiente gráfico. Tinha várias limitações a nível da legislação, já havia provas que o SAGE-RPX3 tinha sido adaptado para empresas na mesma área de negócio, sabíamos que queríamos um ambiente gráfico, mais centralizado, com mais controlo e foi basicamente por essas razões que decidimos investir com a SAGE. Em termos de benefícios, permitiu-nos uma maior flexibilidade e um maior crescimento, um ambiente visual mais apelativo para os nossos utilizadores, um maior controle, concentralização de bases de dados e também com o SAGE-RPX3, dado que é uma solução global e integrada, permite-nos fazer integração com outras plataformas que já temos. É uma solução que foi desenhada, customizada completamente para nós, portanto é um vertical à parte do que o SAGE em base é. O X3 veio oferecer uma plataforma comum, bem organizada, que fornece não só um conjunto de soluções muito ajustado àquilo que era a nossa realidade, mas fundamentalmente uma plataforma muito flexível veio permitir não só desenvolvermos novos negócios, como estarmos aptos a dar resposta àquilo que são as necessidades do mercado. Aquilo que eu posso dizer em relação ao processo de integração é que correu extremamente bem dentro da sua complexidade. Foi graças ao empenho, ao esforço e posso dizê-lo, à ultrapassagem daquilo que era o esperado da F5, que nós conseguimos resolver muitos problemas. Antes de termos este processo de integração, nós éramos obrigados a registar um conjunto de elementos, por vezes em duplicado ou em aplicações diferentes. Isto significa o que na prática? Significa para nós maior eficiência, redução de custos, mais capacidade de disposta e, em primeiro lugar, para o cliente, significa melhor serviço, serviço mais rápido. Se nós temos esta capacidade, temos que saber potenciar tudo aquilo que a aplicação nos dá agora, de uma forma que seja entendida pelo mercado e que torne a Unicame, enquanto agente da Western Union e Portugal, como aquele que é o mais atrativo, para o qual o serviço tem melhor qualidade e é isso que nós esperamos. O SAGE X3 Money foi um vertical desenvolvido pela F5IT, para o SAGE ERP X3, desenvolvido especificamente para um negócio que se situa um pouco entre compra e venda de divisa, além de transferências e pagamentos de dinheiro. da F5IT, é uma solução integrada, o que permite às empresas usufruir do produto como um produto completo. Existem diversas vantagens. O SAGE X3 Money possibilita diversos controles, tanto a nível de cadastro de cliente, como a nível de transferências, contas e tudo o que é exigido pelos bancos nacionais dos países. Uma outra vantagem é a possibilidade de integrar sistemas internos muito facilmente, o que permite que sejam integrados meios de comunicação e protocolos de comunicação entre outros sistemas, para que seja possível usufruir do SAGE X3 Money com outras tecnologias, como por exemplo outras entidades bancárias ou outros parceiros de negócio. Outra das vantagens seria, sendo o SAGE X3 uma solução global, o cliente não precisa, caso queira expandir a sua área de negócio para outro país, não precisa de procurar outra solução, pode utilizar à mesma o SAGE X3 Money englobado no SAGE ERP X3. ード CLASS Legenda por Sônia Ruberti